Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro